Em nome da Secretaria de Cultura e Coordenador de Turismo, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui que veio enaltecer o nosso evento aqui no nosso querido teatro, nessa tarde de hoje. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos já com essa atividade em comemoração ao centenário da Semana de Artes Modernas de 1922. Então, desde sábado passado, nós temos atividades aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo palco, todos os dias. E essa é, infelizmente, a última apresentação de uma palestra. O palestrante é o professor Celso Neto e vai falar sobre arquitetura e moda a partir do modernismo. Professor Celso, palco é certo. Boa tarde, boa noite, então, a todos. Sejam bem-vindos. Vamos passar alguns minutos aqui para a gente tomar um pouquinho de conhecimento. Espero que seja uma tarde, noite, gostosa para todos. Quem quiser ficar mais na frente, quem está um pouco lá no fundo, é mais gostoso, embora a gente não possa ficar todos juntos por causa do Covid. Mas para ficar mais calor humano nos aquece, não é? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Secretaria de Cultura por estar aqui hoje. e com o Paulo, um grande amigo também pelo convite, para a gente poder trocar algumas ideias do que foi esse evento, a importância que isso teve para o Brasil, isso refletindo para o mundo aí afora. E também a gente conversar um pouquinho como é que isso se reverberou, como é que isso se desdobrou para o Dia das Cruzes, bem próximo da gente. Então, eu preparei o material aqui, mas eu gostaria que também não fosse uma coisa muito enrijecível, né? Que a gente fizesse um encontro aqui bem à vontade, né? Eu vou falar, vou explicar algumas coisas, né? E vou abrir para vocês também depois refletirem o que isso vai causar na nossa vida por hoje, né? Embora tenha sido um evento de 100 anos atrás, né? A coisa se perpetua, né? Então, esses eventos que são marcantes para o Brasil, sempre deixam na memória das pessoas como é que aquilo aconteceu e o que isso pode estar levando a gente a ter uma dinâmica de vida de hoje, 2022, né? 100 anos na frente e como também daqui 100 anos, mais à frente, 200 anos, o que o pessoal vai estar pensando sobre o que nós estaríamos lembrando de 100 anos atrás, né? Então, o tempo tem essa coisa de brincar com a história, né? Tá bom? Então, eu vou fazer essa apresentação, mas fiquem à vontade de me interromper, comentar, pode parar, né? E assim fica mais gostoso, não fica uma coisa tão formal aí que a gente possa ver, né? Bom, quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, foi um evento aí que eu vou dar uma panorâmica rápida para vocês situarem como que isso aconteceu, né? E o porquê que isso veio a surgir, né? Alguns vão se lembrar um pouco da época de colégio, que algum professor comentou sobre esse fato, né? E vamos ver como ele se desenvolveu, né? Primeiramente, quem movimentou, né? Quem levou a fomentar esse evento a acontecer e o porquê que esse evento aconteceu, né? E deixou essas marcas aí, né? Na história, né? Para quando nós temos que falar, né? Então, quem participou aí foram muitos artistas, né? Principalmente os paulistas aqui da nossa capital, né? Que, nas suas várias expressões aí de arte, né? Literatura, música, dança, teatro, né? Arquitetura, artes plásticas, enfim, né? Se reuniram para poder fazer um manifesto de... Como queria dizer, né? Fazer a coisa ficar mais atualizada, né? Se a gente pensar aqui há 100 anos atrás, né? As cidades no Brasil, mais São Paulo que eram já um pólo, né? Mesmo assim, a cidade de São Paulo não era toda iluminada, não tinha esgoto, né? Nem todo mundo tinha acesso à infraestrutura. E se não tinha acesso a isso, o que dirá, então, sobre arte, né? Então, muitos operários. Então, era um momento muito elitista, né? Da capital paulista ter acesso a assistir uma peça de teatro, de maldição, né? Então, essa arte era muito restrita, né? E os artistas daquela época, né? Nas suas várias modalidades, começaram a refletir, fazer sua autoanálise, né? Como que nós estamos produzindo a arte aqui no Brasil, né? Com pensamento de 1922, né? Será que nós estamos produzindo uma arte que tem a ver com a nossa cultura brasileira, né? Será que essa arte, nós estamos apenas copiando o que há lá fora e não trabalhando no sentido nacional, né? Então, esses vários artistas aí, muitos de vocês já até conhecem por nome, né? Anitta Malfatti, né? Oswaldo de Andrade, que é um dos bambambãs aí que puxou a corda, né? Então, eles resolveram se reunir e fazer esse questionamento, né? Como que está a arte, a cultura, Brasil e, no caso, capital São Paulo, né? E é interessante a gente notar, eu já começo com esse slide, porque a gente vai ver o contexto de época, né? Como era a roupa, a moda, né? Tanto masculina como feminina, né? O que estava rolando naquele contexto de vida daquela época. Hoje, se a gente for ver 100 anos atrás, é a frente, né? E lá na frente, daqui 100 anos, se alguém for pegar esse registro, vai falar assim, nossa, olha como que as pessoas usavam suas roupas. Todo mundo estava usando uma máscara. Por que será? Então, essa moda, esse contexto histórico, social, né? sanitário que está acontecendo, que nós estamos vivendo, é também a mesma coisa, né? Só que com a visão passada, né? Então, esses intelectuais, vamos dizer assim, que eles, que produziam a arte paulista, começaram a fazer seu auto-questionamento, né? Se reunir, trocar figurinhas, cada um na sua expressão artística, né? Para ver se realmente aquilo que eles estavam produzindo tinha sentido para aquele momento histórico que eles estavam fazendo, né? Então, aqui nós temos reunidos, né? Várias pessoas, o Paulo Svaldo de Andrade está aqui na frente, tem Anitta Malfatti, tem vários aqui, né? Que estavam nessa jogada, né? Reparem que é interessante que o mobiliário, né? Onde estão sentados, os quadros, né? A roupa, tudo, olha o piso que bonito, né? Um piso de ladrilho hidráulico, era todo um contexto daquela época, né? E em 100 anos, o que mudou quando a gente começa a pensar para hoje, né? Como isso se transformou, né? A postura, a estética, a composição, até da imagem, né? Que eles, da fotografia, que eles se organizaram para ficarem sentados, todos de pé, né? Hoje a gente já tem uma descontração diferente, a gente, né? Mas naquela época, esses eram os valores, né? De composição de uma boa fotografia para virar história, né? Isso foi se desobrando, esses encontros, né? E aqui nós já temos um momento onde eles já estavam preparando, né? Montando o evento principal, que foi lá no Teatro Municipal de São Paulo, né? Então aqui já a montagem desse evento que eles estavam se preparando. Só que para isso acontecer lá no teatro, né? Eles tiveram também que conversar com outras pessoas também, outros artistas de outros capitais, Rio de Janeiro principalmente, né? Para ver se eles conseguiam traçar uma linha, uma fotografia, um raio-x, né? Do que estava acontecendo naquela época. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem também hoje. Como será que a coisa está acontecendo no campo das artes hoje, 2022? Na pintura, na escultura, na dança, no teatro, na música, né? Nas artes plásticas em geral, né? Será que a gente está produzindo uma arte bem a ver com o tempo presente? Ah, mas eu não sei, eu não tenho vida a teatro, não tenho disposições, teve a Covid, né? Tudo nos ficou parado dois anos dentro de casa, né? Mas a arte tem que estar representando um tempo presente. Será que eu não podia ver alguma exposição direto pela internet? Alguma live? E isso ocorreu. Várias lives ocorreram nesses dois anos, embora houve a questão ainda do isolamento, né? Então, essa arte, ela tem que estar acontecendo independente dos fatos históricos que estejam ocorrendo, né? Porque é inerente ao ser humano se manifestar, se expressar, né? Tem gente que vai falar assim, ah, eu não tenho dom para pintura, eu não tenho dom para fazer nada, né? Alguma coisa nós temos de dom para se expressar. Nem que seja para cantar num chuveiro sozinho, né? O ser humano tem essa necessidade interna, né? De ele se sentir vivo e ele se manifestar de alguma maneira, né? Então, o grande evento foi aqui no Teatro Municipal de São Paulo, né? E qual era esse objetivo, afinal, dessa semana de arte moderna? Eu já dei uma rápida introdução, mas a gente vai ver que eles tinham aí a ideia, né? Principalmente de buscar uma arte que fosse a cara do brasileiro, genuinamente brasileiro, né? Algo que mostrasse que esse é o Brasil, né? Que até então, muito das pessoas que tinham condições financeiras até de sair, né? Ir para a Europa, principalmente, né? Ir assistir uma peça, uma ópera, o que fosse lá, né? Absorvia essa cultura muito europeia, né? E aí, quem tinha acesso, ok, né? Mas quem estava no Brasil e não tinha essa condição, o que tinha para poder apreciar, né? E o que tinha sendo produzido no Brasil, e realmente era um traço brasileiro, era um jeitinho brasileiro de fazer a arte, né? Então, o objetivo principal da Semana de Arte Moderna foi exatamente isso, né? Tentar achar as raízes das nossas expressões, né? E aí, buscar também acompanhar as novas tendências que também estavam acontecendo lá fora, né? Mas de um jeito nacional, né? Que tivesse um upgrade, vamos pensar assim, né? O Brasil estivesse sempre em upgrade, acompanhando as dinâmicas do mundo lá fora, mas com a nossa marca Brasil, né? Buscava-se, então, a inovação através da música, Então, vários, reuniram vários músicos, Vila-Lobos e tudo mais aí, para poder achar, né? Uma sonoridade brasileira, a literatura, não só aquela literatura clássica, mas uma literatura, um poema mais nacional, onde o contexto histórico do texto retratasse, né? Paisagens, cenas, poema, pela escrita, brasileira, e não o Rio Sena de Paris, por exemplo, né? A escultura, a mesma coisa, né? Eu vou ter depois a importância aí do Brecheret, fazendo uns trabalhos maravilhosos, né? Ter ele na escultura com a marca nacional, né? Pintura, então, não é que se fala, né? Então, vários. E aí, as pessoas chaves desse evento, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, Pilar Lobos, Tarsila e Brecheret, né? Que vão ser os que vão puxar o carro, né? Que vão realmente fazer a coisa acontecer, aqui no Brasil, né? Promover mudanças tanto radicais para a época, que acabou sendo um momento muito criticado pelos artistas e críticos da arte daquele momento. Porque esse evento balançou as estruturas de até então. Foi muito chocante para algumas pessoas tomarem contato com algumas expressões artísticas, quando os padrões do belo, da estética, né? Era muito classicista, muito pintura a óleo, retratar todas aquelas paisagens bem figurativas, né? Na música também. Então, de repente, esse evento acontecer foi um momento, um marco, por isso ele é importante, né? Para a história brasileira, porque esses artistas trouxeram, através daquilo que eles estavam pesquisando tudo lá fora, e também do seu jeito, uma nova maneira de fazer essa arte contemporânea, né? que balançou realmente as estruturas da época, né? Nós temos algumas coisas que aconteceram, né? Isso aqui, né? E... Estou até cortando um pouquinho. Que são os antecedentes, né? Como é que estava rolando o momento daquela época? Vamos entender o clima, né? Para a gente poder fazer sempre um paralelo do que está rolando no hoje. Vamos pensar sempre de 100 anos atrás e hoje o que está acontecendo, né? Na vida na época atual. Em 1912, o Zó de Andrade, né? Ele tem lá uma participação de uma influência muito grande do italiano, né? Do Marinetti, né? Quando ele lança depois um jornal, né? Um folhetim chamado Pirralho, né? Onde, com o contato com o Marinetti, ele vai entender o que é que era a escrita, o pensamento que os italianos estavam tendo de vanguarda naquela época, né? Então, vejam como é importante a gente conhecer o mundo afora, né? As coisas que estão acontecendo e não ficar só no Brasil, né? Então, ele fez isso. Depois, em 1913, Lazar Segal, né? Um pintor muito famoso, vem para São Paulo, né? E com a sua carga de conhecimento artístico que ele tinha na Europa, ele traz para o Brasil a expressão da modalidade expressionista, que era o top daquele momento, né? Na Europa, de... Você ter uma arte muito mais... Não, vamos dizer assim, clássica, né? Mas sim mais emocional, né? Então, o movimento expressionismo, principalmente o alemão, né? Ele fazia com que as pessoas, ao primeiro contato, se chocassem com essa arte. Porque, ao invés de você ter uma pintura retratada em um quadro todo bonito, posicionado, a arte expressionista, ela era chocante. Era a expressão dos medos, das alegrias, dos temores, né? que o expressionismo expressava, né? Tanto na pintura, na escultura, e aí vai, né? Então, o Lázaro Segal contribuiu a trazer essa nova realidade que muitas pessoas não entendiam. Aqueles quadros coloridos, expressões de terror, né? E alguém falava assim, nossa, eu vou colocar um quadro desse na minha casa, vai ser muito chocante, né? Ah, não, eu prefiro uma paisagem campestre, bonitinha, com a cor na sala, né? Que é mais agradável. Então, esse grupo, né? Foi mexendo realmente com a estrutura do que era a arte e do que realmente tinha que ser retratado, né? A Anitta Malfatti, né? Ela vai ter, então, a sua participação também, né? E ela vai para os Estados Unidos para buscar novas informações, novos banhos de cultura lá fora. Então, vocês estão percebendo que para acontecer a Semana de Arte Moderna, esse pessoal se movimentou antes, né? Ele foi se preparando, esse pessoal foi tentando garimpar o que estava acontecendo lá fora para ver o que aquilo poderia ser feito no Brasil, né? Como também, em 1917, né? Ela faz a sua exposição e Monteiro Lobato cai de pau, né? E critica o trabalho da Anitta Malfatti, dizendo que aquele trabalho é um trabalho de submundo, que não tinha valor artístico e estético nenhum, né? Então, veja que Monteiro Lobato, né? que a gente conhece pela literatura, mesmo ele sendo já uma pessoa famosa na época, ele também não estava aberto às novas realidades do mundo aí afora. Cada um tem suas limitações, né? Eu também posso estar limitado a algumas coisas, vocês também, né? Então, ele, naquele momento, criticou muito o trabalho da Anitta, né? Mas ela nem se... não ficou abalada com isso, porque ela já sabia que o mundo estava andando e que, infelizmente, Monteiro Lobato não estava acompanhando a dinâmica atual, né? Por isso que a informação, né? Ela é muito importante que a gente tenha. E hoje, mais do que nunca, a gente, nós temos recursos vários pelo nosso celular, né? A televisão, a internet, né? Então, a gente falar que a gente não conhece as coisas que estão rolando no mundo afora, é desculpa. E se eu não entendo de arte, né? Eu vou tentar conhecer, né? Assim como o Monteiro Lobato também não estava aberto às novas mudanças do conceito estético do que é arte, né? Eu tenho que mudar os meus conceitos também, né? Então, a cada vez mais, a gente estava conversando agora aqui um pouco aqui, o mundo está andando muito rápido, né? Então, aquilo que a gente aceita como a verdade, amanhã já não é mais. O que a gente aceita como beleza hoje, amanhã já não é mais. Há décadas atrás, você ter uma tatuagem era sinal de pessoa que era pessoa de baixo nível, né? Lá atrás, então, ter tatuagem no corpo era só marinheiro, gente da pesada, né? Ou bandido e ladrão. Veja como a estética muda, os valores mudam, né? E os pré-conceitos, pré, né? Também têm que ser usados, né? Assim, aconteceu com o Monteiro Lobato, né? E o Oswaldo de Andrade também, mais uma vez, ele vai falar lá que no ano do centenário da independência, os intelectuais deveriam fazer com que a independência não fosse somente política, marcar os 100 anos, né? Naquela época, né? Mas também independência mental e moral, ou seja, o brasileiro, em 1922, deveria estar aberto às novas mudanças que o mundo estava correndo, né? Nessa época, já estava acontecendo lá fora, várias expressões artísticas que não são especificamente só da pintura, não só da música, não só da escultura, dança, enfim, né? Que já bolava isso lá fora, né? Então, o fovismo com o uso de cores muito vibrantes, né? O expressionismo trabalhando as emoções, né? Que as pessoas sentiam. Cubismo, futurismo, aí entra com todos aqueles pintores clássicos, né? Raionismo, morfismo, principalmente com os artistas da Bauhaus, que eu vou falar daqui a pouquinho, suprematismo, narcismo, dadaísmo, neoplasticismo, e aí vai todos os ismos, né? E, principalmente, uma coisa importante aqui, que é o aparecimento da Bauhaus, né? A Bauhaus foi uma escola, que eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas ela, esse conjunto foi muito bem desenvolvido dentro dessa escola alemã, né? Em Weimar, em 1919, e que lá abriu para o mundo inteiro, né? Essas novas expressões, e esses brasileiros começaram a ter contato com essa escola e ver essas novas modalidades que estavam acontecendo, né? Então, a semana lá coincide, né? Com a nova objetividade, que era criar algo diferente, balançar a estrutura da arte até então tita como acadêmica para 1919, né? E, nessa época, teve um manifesto no México, chamados mexicanos, que também aí já estava a coisa acontecendo pipocando na América Latina, né? E nós vamos ter uma contribuição muito grande aí dos chamados, esses artistas que foram classificados como futuristas, né? Então, Alphate, Oswaldo de Andrade e tudo mais. Por quê? Porque eles estavam trazendo coisas novas, coisas muito à frente com a mentalidade, comparado com a mentalidade do povo brasileiro, né? Daquela época. Então, eles eram diferentes, eram um grupo de artistas que pensavam que estavam, parecem, deslocados do seu tempo, né? O que talvez eles não estivessem, né? Talvez fossem as pessoas que estivessem paradas no tempo e eles andando dentro da velocidade da dinâmica que o mundo estava rolando, né? Mas, para a visão dos brasileiros, dos artistas clássicos aqui até então, acadêmicos, eles eram futuristas. Estavam muito à frente do seu tempo até então, né? E aí, o contexto político-social, naquela época, estava rolando, principalmente aqui no estado de São Paulo, a crise cafeeira. E quem mandinha a arte no estado de São Paulo eram as pessoas que tinham dinheiro. E aí, eram os senhores varões de café, né? Que muitos moravam nas suas fazendas, no interior, e tinham a sua casa aqui em São Paulo, seus palacetes muitos localizados ali na Avenida Paulista, e que vinham de férias, de final de semana, de São Paulo, né? Para São Paulo para consumir arte. Então, esses mecenas, vamos pensar assim, que seriam as pessoas que financiavam, que curtiam, que apreciavam, que pagavam pela arte, naquele momento, nós vamos ter um momento de queda da produção do café. Então, essa crise começa a acontecer, e nesse contexto histórico, a arte começa a balançar também. Porque se você não tem quem consuma a arte, o artista vai viver do quê? Então, o contexto estava começando a ficar meio conturbado naquela época, por causa dessa crise. ao mesmo tempo que São Paulo começava a trocar um pouco a sua produção, já entrando para a industrialização, a mecanização, a chegada também de outros povos aí, no começo do século XIX, no século XX, que vieram trazendo a modernidade tecnológica. Isso mexeu com a produção do operariado. Então, nós tínhamos um contexto que estava começando a ficar confuso nessa época. E isso é elemento fértil para a arte começar a retratar esse momento histórico. A arte tem que sempre acompanhar a dinâmica do tempo presente. Não só a pintura, a escultura, a dança, o teatro, o que for. Assim deveria ser também hoje. Todas as expressões artísticas têm que se retratar do que nós estamos vivendo agora. Qual o tema mais importante nesses dois anos? Não é a tal dessa Covid? então não tem nem como escapar essas expressões artísticas de música, dança, o que for, a não deixar esse tema do lado. É um fato que nós estamos vivendo. Então, a arte sempre tem que ser um retrato de um tempo, de uma época. E esse era o contexto do que estava acontecendo com São Paulo naquela época até então. E essa chamada pequena burguesia, que era essa população que consumia a arte, vai estar então nesse meio do caminho, controlando um pouquinho o quanto consumir de arte naquela época. E aí vai ficar essa situação complicada para os artistas, porque eles também precisavam sobreviver. Bom, a gente vai ter então esse chamado grupo modernista, que vão ser quem realmente fez o cenário das artes se movimentar na semana de 1922. Pelo menos aqui, poetas, nós vamos ter esses clássicos que vocês conhecem. Osvaldo de Andrade, Menopteo Picchia, enfim, pintores lá, Nita Malfatti, Di Cavalcanti, Vicente do Rego, John Grazi, escultores, Prexerê, Antônio Moya e George na parte da arquitetura. Então, esses aí foram os que botaram lenha na fogueira, vamos pensar assim, para poder a coisa da semana vir a acontecer. Então, tudo isso estava sendo preparado antes. E aí, para isso ficar bem forte, o que esses artistas fizeram? Vamos conversar também com o pessoal do Rio, porque naquela época São Paulo e Rio eram os grandes centros nacionais, grandes produtores da arte. Então, eles vão até o Rio, para também conversar com o pessoal de lá, o que vocês estão achando, como é que está a nossa arte aqui no Brasil, será que a gente está fazendo coisa certa, será que nós estamos no time correto do nosso tempo, ou a gente está muito atrasado no que deveria ser, será que o que está lá fora está muito mais rápido e a gente está parado no tempo? Então, eles foram fazer esse encontro. E essa semana de Arto Moderna, ela vai ter aí algumas coisas que eram os objetivos, o foco principal, que é uma delas, rejeitar as concepções estéticas, práticas, do princípio romântico, daquela beleza clássica que até então se fazia nas pinturas, nos quadros de flores, na música toda bonita, aquela calma. então eles queriam realmente fazer essa coisa pensar, pensar, será que a gente está no caminho certo? Então, uma ideia era contestar isso, a busca da independência brasileira e a recusa das tendências europeias, porque muito era copiado lá fora e trazido para o Brasil. Muitas companhias de balé, de teatro, eram vindas para o Brasil e se consumia diretamente essa arte e algumas das peças, até das óperas cantadas na sua língua nacional lá e aqui no Brasil se você não souber falar italiano não vai entender essa peça, se não souber falar francês não vai entender essa expressão aqui no Brasil. Era assim, então se percebam que a arte era muito seletiva, muito restritiva, buscava-se novas formas de expressão, o que poderia ser além de pintura, escultura, teatro, dança, o que mais que a gente pode fazer? Só existem essas modalidades artísticas e buscar também uma realidade mais viva. Vamos retratar o tempo que nós estamos vivendo e lembrando que a antecedente da semana de 22 nós tínhamos o fato da primeira guerra mundial. Então, o mundo já estava em guerra. Então, não adianta a gente ficar pintando um quadro bonitinho de florzinha quando o mundo está se matando. A Europa está em guerra. Então, essa é a realidade, esse é o momento que nós temos que ver. O Brasil não termina a guerra diretamente, mas não podia negar que aquele era um fato histórico que aconteceu. E aí, nós vamos ter também os movimentos que vão acontecer, da poesia para o Brasil, que é a poesia buscando bem a marca Brasil, o jeito de escrever, de falar, o movimento verde-amarelismo, a antropofagia que vocês já conhecem lá da escola, o regionalismo principalmente, buscar coisas regionais, valores nacionais, valores locais, da cultura da cidade, de cada cidade, de cada povo, e não só com os valores elitistas, mas o que a pessoa mais simples também pode produzir de arte, de valores. e uma consciência social. Vamos buscar uma arte que seja brasileira, socialmente mesmo. Mário Dantarad então vai aí fazer a presença muito forte e ele tinha uma personalidade muito marcante, era um homem que tinha uma força da palavra, da expressão muito positiva e ele convencia muitas pessoas. então ele vai fazer todo um contato com pessoas aí para trabalhar alguns criticar e outros angariar para o time que vai ser da semana de 22. A característica dela então vai ser o que? Chocar o público e trazer outras maneiras de sentir, ver, fluir a arte. Fluir a arte é a maneira com que a gente usa para dizer comer a arte em todas as palavras. A gente come macarrão, come coisa, mas na arte esse gesto é usado a palavra fruir. Então, fruição da arte é o momento que você aprecia e que a arte você come com os olhos, com o ouvido, o que for. Então, eles queriam exatamente sensibilizar a população, queriam que as pessoas abrissem a novas maneiras de ver a arte e a estética e, consequentemente, a nova ética. E quando a gente fala de arte, estética, ética, parece uma coisa muito difícil de entender. Arte e expressão, estética, são convenções. Agora, todo mundo vai usar o vermelho, todo mundo vai usar tal material. Isso é uma estética que está muito relacionada ao momento de uma época que muitas vezes a gente traduz como moda. e aí, essas convenções, quem dita? São as pessoas que são sempre os carro-chefes do momento presente. Então, a gente pode pensar hoje, quem seriam as pessoas que produzem arte? Quem são as pessoas que estão ditando a arte do que é o legal, como estético e belo e que todo mundo quer copiar? Parem e pensem, isso que eles queriam fazer com que as pessoas refletissem. E aí vão ter várias características desse movimento moderno, ausência de formalismo, ruptura com o academicismo, eles tentaram cortar nas bases daquilo que era a arte clássica, crítica ao parnasiano, ou seja, aquela coisa idílica de sonhos, influência das vanguardas artísticas europeias e aí vai, papapá, experimentação, por isso a Bauhaus vai ser muito importante, porque ela vai abrir um leque de várias maneiras de se entender a nova arte que estava nascendo lá na Europa. Semana de 22 tem lá, então, já se pensava naquela época, já estava se acontecendo 100 anos da independência do Brasil. Então, era um momento histórico, e esse momento não podia passar em branco, então, esses artistas da Semana de 22 pensavam assim, é agora ou é agora? Ou a gente faz acontecer esse centenário que ele fique marcante ou a gente vai perder o time, o tempo vai passar e a coisa não vai ficar registrada no tempo. Isso nunca aconteceu, não sei se vocês sabem que essa cena nunca existiu, está lá na Pinacoteca, mas esse quadro não é real, não era esses cavalos brancos, toda essa história bonitinha, aquela casinha que tiveram no quadro, nada que está lá construído, tudo isso aí foi uma construção histórica para poder o Brasil ter marcas para contar para a sua população, mas isso é um outro assunto de bandido. Então, a Semana de Marte Moderna teve todo esse contexto que estava acontecendo, buscando essa nova estética que tivesse uma marca Brasil, um selo Brasil que a gente se identificasse com aquela arte e não consumisse uma arte que venha de fora simplesmente com ela abaixo. Então, que a gente conseguisse ter uma maneira nacional de fazer as nossas coisas, de curtir a nossa arte. Será que a gente está fazendo isso na arte hoje em dia? Quando a gente assiste muitos filmes do Netflix, será que a gente está encontrando coisas que têm ressonância com a nossa realidade brasileira? Se a gente entra nos canais de televisões aí pagos ou não, será que a gente está absorvendo essa arte que tenha alguma coisa com cara nacional? Nós estamos 200 anos depois da independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, pensem sempre se a gente às vezes não está também contribuindo para que a coisa não ande, para que a coisa não mude. Será que nós estamos sendo um montero lobato da vida? que a gente não está também parando para pensar? A gente vai no automático, acorda, ceda, dorme e não pensa na nossa vida, não pensa no que é a nossa maneira brasileira de ser. Eu costumo muito, gente, assistir reacts de alguns estrangeiros de alguns estrangeiros que vêm para o Brasil e ficam apaixonados por o Brasil. Nossa, está uma moda, gente, não sei se vocês estão acompanhando, mas está uma moda o Brasil lá fora. Os gringos aí para cá estão fascinados com o Brasil. Como que vocês não curtem as coisas de vocês? Vocês têm não só a questão de praia, de natureza, mas culinária de vocês, comida tão gostosa, tão diferente, esse jeito caloroso de abraçar que lá fora ninguém, epa, não, não toque em mim. O brasileiro vai, não, abraça, vamos lá em casa, vamos tomar café. Esse jeito nosso é algo brasileiro, é inerente a nós, independente das nossas raízes, dos nossos avós. Então, pare e pensem nesse sentido se a gente também não está parado no tempo e depois a gente só critica. Ah, porque lá fora tudo é melhor. as coisas americanas do lado da Europa são tudo melhor. O Brasil não presta. Será? Onde não está consumindo as coisas nacionais também? Ah, mas tem muito filme brasileiro que só tem morte, só tem coisa ruim? Vão ser seletivos. Quem produz a arte precisa de público, seja de filme, seja de dança, seja de cinema, o que for aí. Se não tem público, esse artista vai falar assim, epa, eu tenho que sobreviver. Então, são nós que fazemos a arte existir. Sem eles, nós não temos como apreciar, mas eles precisam de nós para poder ter o consumo. Ok? E assim foi essa semana de arte moderna. Então, esse evento envolveu dança, música, poesia, exposições, pintura, escultura, várias palestras como estou fazendo agora aqui, isso também aconteceu há 100 anos atrás, para conversar, para discutir, para refletir o que estava acontecendo. Mais um fato marcante, que a gente não pode deixar de falar, é a influência dessa chamada Bauhaus. O que é a Bauhaus? A Bauhaus foi um movimento que aconteceu na Europa, mais especificamente na Alemanha, em Weiler, onde Walter Grops, que era um arquiteto na época, muito famoso para o seu país, junto com outros pintores, Adelaunay e vários outros aí, criaram, com um subsídio do governo alemão, essa escola chamada Bauhaus. Bauhaus quer dizer Bauhaus, casa do povo. E onde ali as pessoas pudessem aprender tudo sobre arte. Então, eu vou estudar na Bauhaus, eu vou ter um dia, uma hora, aula de música, depois eu tenho aula de dança, depois eu tenho aula de pintura, tenho aula de escultura, eu tenho aula de todas as modalidades artísticas. Eu adoraria ter nascido naquela época e ter podido estudar na Bauhaus. Imagina, você aprende de tudo, cenografia, desenhar objetos, e sempre com um conceito muito crítico do que você estava fazendo. Ali se uniu os melhores professores das melhores expressões que pudessem existir naquele momento. Então, a Bauhaus era o sonho de consumo de todo artista do mundo inteiro. Eu tenho que ir para a Bauhaus, eu tenho que fazer um curso para a Bauhaus, porque lá eu vou ter uma visão do que está fresquinho no campo das artes. E essa Bauhaus, aqui nós estamos vendo vários professores e professoras, se tornou tão importante, tão referência, não só para a Alemanha, mas para a Europa, que a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Ela saiu de Weimar, depois foi para Dessau, que é uma outra cidade na Alemanha, até que a influência dela se espalhou para o mundo inteiro. Todo mundo sabia dessa escola Bauhaus. e quem se formava nessa escola Bauhaus tinha uma chancela, um crédito de falar assim, essa pessoa é boa, essa pessoa estudou na Bauhaus, então ela sabe o que ela faz, porque ela é uma pessoa super culta, porque ela tinha o conhecimento de todas as modalidades. Você não vai lá só para estudar um, ah, não quero aprender música. Você tinha que aprender música, mas você tinha que aprender de todas as outras modalidades de expressão também. Ou seja, aqui a pessoa saía uma biblioteca, saía puta pra caramba. E isso foi muito bom. Aqui nós estamos vendo imagens dos alunos no prédio, estudando lá, enfim. E aqui algumas coisas dos objetos que eles aprendiam e que eles estudavam não só na teoria, mas punham a mão na massa, praticavam. Então esses objetos que vocês estão vendo foram estudados, pensados, refletidos e executados por os alunos. A Red and Blue aqui, a cadeira Barcelona aqui hoje, essa aqui também, que é clássica, vocês vão encontrar às vezes em lojas para comprar. Está aí. Tudo objetos e outras coisas mais que os alunos estudavam lá. E isso vai mexer com a cabeça dos brasileiros. Os nossos brasileiros vão falar assim, nossa, a gente precisa estar atualizado. Precisamos ver o que o pessoal está fazendo lá fora. Essa aqui, por exemplo, a dança e o teatro deles, eles usavam muito, eles estavam questionando muito na época a questão dos números, da geometria e das cores primárias, vermelho, azul e amarelo. Por quê? Através dos números você faz tudo. Você constrói, desenha, pinta, a geometria está inerente em qualquer objeto e cores, nem se fala. Com vermelho, azul e amarelo, você consegue fazer todas as derivações das coisas primárias, secundárias, terciárias e aí vai. Então, eles estudavam para caramba. Então, isso aqui era o balé triádrico deles lá da... do Bauhaus. Se você entrar no YouTube, coloca balé triádico, vocês vão ver filminho disso acontecendo, o movimento do balé deles, meio robotizado, porque, lembra-se, tem o filme Chaplin, então, era o começo da industrialização no mundo, no século XX, e eles questionaram. Elas, elas, teve como expressão gráfica também as artes gráficas, pintura, arquitetura, e quando a gente chega aqui, na arquitetura, a gente começa a entender que muito do que a gente vê hoje, algumas arquiteturas, ainda estão com cara de velho. Porque, se eu não falasse para vocês que isso aqui é do começo do século XX, alguns de vocês falassem, ah, isso aqui parece coisa bem moderna, foi construído ontem, e não foi. Isso aqui foi lá dos 100 anos atrás. E a gente tem que pensar, será que a nossa cidade, estão acompanhando o tempo presente? Se isso aqui passa bem batido com o cara de 2020, 2022, então, tem algo estranho que está acontecendo ao nosso redor. E quais foram esses desdobramentos que essa escola passou a ir para o mundo? Ela se espalhou em vários lugares, aqui no Brasil também, e quando a gente olha, por exemplo, isso daqui em Tel Aviv, a gente vê uma arquitetura que é cara a Bauhaus. É o que os arquitetos ensinavam para os alunos a fazerem. Então, é bem contemporâneo. Isso é antigo, viu, gente? Mediagoga. Então, o mundo foi absorvendo esses conhecimentos da Bauhaus. não podemos negar, por exemplo, a contribuição de alguns artistas, no caso, arquitetos aqui, por exemplo, de Le Corbusier, quando criou esta casa, a casa chamada Ville Savoie, lá na França, onde o pensamento de Le Corbusier, naquela época, ele achava que o século XX já estava ficando muito moderno. A indústria, a mecanização já estava acontecendo. tudo era tecnológico naquela época. Então, a casa também teria que ser tecnológica. Ele falava assim, nós vamos criar uma casa como se fosse a casa de morar. A fábrica, a fábrica, a casa, a industrialização acontecendo. Então, ele vai criar esta casa que vai se tornar referência para a Europa e que, no Brasil, nós vamos ter um reflexo aqui em São Paulo com a Lina Borbardi quando ela cria a casa dela mais para frente, lógico, em 51, mas você vê que o começo da linha foi com o Leico Bursietto. E hoje, é um museu em São Paulo que vocês podem visitar a casa dela, chamada Casa de Vidro. Então, a coisa vai se desdobrando, vai tendo reflexos. Na moda, olha o que a moda era no século XX, pois ela foi se transformando nos séculos, nas décadas, e ainda, hoje, nós vamos ter o Cazuono outros aí que são figurinos, figurinistas aí, da moda, que têm um pezinho lá na Bauhaus, porque eles estudaram, foram entender esses princípios da arte, e hoje, a gente encontra muita coisa com esse link que tem lá. o Romero Brito, por exemplo, que é um pintor brasileiro, que todo mundo se conhece, aquele que pinta aqueles quadros que parece desenho de criança, era bem coloridinho, cachorvinho, isso aqui, que se estourou no mundo afora, ganhou dinheiro pra caramba. Romero Brito tem uma influência muito forte da Bauhaus, porque as cores primárias dele estão presentes. E aí sim, foi a moda, passando por a década de 60, passando até pela questão futurista, neoplasticista, os vários desdobramentos e movimentos que vieram acontecendo até chegar no pós-modernismo que nós estamos hoje. Então, se alguém perguntar pra vocês, que tempo nós estamos vivendo hoje? Como é que a gente chama o tempo que a gente está vivendo hoje? Ah, eu não sei. Hoje nós estamos vivendo na era pós-moderna, tá? Porque o Brasil consegue entrar na atualização a partir de 1960, quando um movimento que acontece nos Estados Unidos, chamado pós-moderna, explode no mundo inteiro. E de 1960 pra cá, a coisa está sendo empurrada com a barriga. Então, hoje, se vocês quiserem, fala que tempo nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na Idade Média? Nós estamos no Renascimento? Nós estamos no Neoclássico? E nós estamos no pós-moderno ainda. Então, está faltando ter gente pra pensar pra sair desse marasmo que nós estamos fazendo. A arte está um pouco parada no tempo. naquela época, a gente vai ver, olha, isso aqui é da Bauhaus e as coisas contemporâneas têm muita influência no design, nos objetos, em tudo, essa escola deixou marcas. Na pintura, ele de Malevich, de Kandinsky, e aí vai, que pra alguns vão falar assim, ah, isso aí eu faço. Qualquer criança desenha isso daí. Mas quando você chegar nesse grau de expressão, pra colocar o verde naquele pontinho que está ali, você tem que saber por que você está colocando aqui, senão não tem sentido. Vai fazer desenho coloridinho? Qualquer criança faz mesmo. Agora, pra você saber a intenção que aquele pontinho verde tem naquele quadro, e o que ele vai significar a cor verde, aí é só você estudando. Ah, mas não é todo mundo que vai conseguir decodificar, ler esse quadro e falar, ah, que quadro bonito, vou comprar esse quadro que tem um pontinho verde. então pra você também saber absorver, fruir essa arte, você também tem que estudar. Então, a gente às vezes até subestima que algumas pessoas do campo das artes, não sabem do que é a arte verdadeira. A gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás. Por mais que não seja da minha área, ah, eu trabalho sobre, eu sou balconista da Casa Bahia. Tudo bem. Mas vá atrás da arte, procure. Hoje tem livros baratos, tem na internet, sites baratos. Conhecimento, gente, nunca é demais. E se você começa a estudar, entender que aquele pontinho verde ali naquele quadro é fundamental que tenha um pontinho verde, e o que ele significa aquele pontinho verde, você sai do nível do senso comum e consegue abrir sua mente pra um outro universo que essa arte vai lhe propiciar. Ok? E aí foi. E olha como hoje também as coisas estão refletindo o que foi a Bauhaus no século XX. Casacor na Bahia. Isso aqui é uma exposição de arquitetura de interiores. Não tem Casacor aqui em São Paulo, tem no Rio. Essa aqui da Bahia. Olha, esse detalhe pintado nessas paredes e olha a cadeira aqui, Red and Blue, pintada de branco, que é aquela que foi criada pela Bauhaus. Então, o tempo vai e vem. Então, essa exposição está mostrando o quê? que isso aqui é uma coisa bem contemporânea. 2022. Mas, tem um detalhe que tem uma referência do que foi o século passado com a Bauhaus. Por isso, a importância de a gente sempre conhecer coisas novas pra poder identificar. Agora, quando a gente não conhece, aquilo passa batido. por que você não pintou esse teto com o aparelho de vermelho? Por que fez esse grafismo amarelo? Por que essa cadeira é branca? Agora, quem não sabe que essa cadeira branca foi criada pela Bauhaus e ela era colorida e aqui ela está branca porque é pra contestar o tempo presente? É pra ser sabatido. Cerâmica Porto Belo, que faz revestimentos aí. O grafismo dessa cerâmica é puramente Bauhaus. E as pessoas consomem nas lojas, nas casas, talvez até você tenha algo na sua casa parecido com isso e não sabe que isso teve uma origem lá na Europa, nessa escola Bauhaus. E por que eu estou falando tanto Bauhaus? Porque ela vai ser a base pra se nascer o movimento da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo. Aqui mais imagens de fotos do balé, da dança que eles faziam, com essa expressão que você fala assim, nossa, parece brinquedinho, parece bonequinho, porque eles estavam exatamente nesse momento aqui contestando aquele balé clássico todo convencional. Por que naquele momento do século XX a industrialização estava rolando naquele momento? Era o lance da época. Então, eles falam assim, não tem por que ficar fazendo o balé clássico se o mundo hoje está todo industrializado, está começando a ser tudo robótico. então, esse balé chamado Triádico era o que mais representava aquele momento da época. Enquanto nós tínhamos, por exemplo, aqui, essa estrangeira, a Maria que vai ser a primeira que vai ser contratada aqui para o Brasil para se criar a companhia de dança no Rio de Janeiro, ela vai começar também a mudar seus valores. E aí vai se desdobrar em várias expressões, como, por exemplo, o balé estágio, que, não sei se alguém já assistiu algumas apresentações dele, é fantástico, gente, essa companhia de teatro e de dança, que até hoje a gente fala assim, esses caras entenderam, eles entraram no tempo presente. Assistir uma apresentação do balé estágio, você sai modificado. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Porque ele vai causar tanta transformação dentro de você, tantos questionamentos, que é muito bonito, gente. Eu já assisti vários dele e não cansaria de assistir. Então, tudo vai tendo um reflexo lá atrás que o tempo vai mostrando que a arte faz uma linha de tempo que vai deixando marcas que influenciam as gerações daí para frente. Bom, não podíamos deixar de falar também o reflexo da semana de 22 com o Helio Oiticica, que foi um artista brasileiro que mexeu com as bases da arte, com os seus parangolés. Depois, quem executou muito da sua arte foi o Charles Fortinense Corrêa. Então, a gente vai ver o uso da cor, o uso dos materiais, levando a arte de uma forma mais popularizada, menos elitista, e achando novas maneiras de fazer arte na rua. por que não sair de um palco e ir na rua? Então, esses questionamentos vão abrir novas vertentes de se expressar. Aqui, mais trabalhos do Oiticica, e vejam que tem a questão das cores, da geometria, tudo que aquilo estava sendo questionado lá na Bauhaus no começo do século XX. Não podemos deixar de falar também do Flávio de Carvalho, que foi esse arquiteto que balançou as bases da sociedade da capital paulista, quando ele vai questionar, por exemplo, por que que o homem brasileiro usa roupa terno e gravata igual os europeus, quando no Brasil é um calor de racha mamona. As pessoas ficam todas gravatadas, suando por dentro, aqueles ternos, sofrendo quando nós temos um Brasil tropical, quando não precisava ser assim. Então ele cria a moda da saia. Então a saia. Imagina gente, isso no século passado? Hoje, se alguém andasse assim, um homem, vamos falar assim, deve ser um escoceso, um gringo que está no Brasil, você não vai encontrar um homem andando de saia. Ainda nós estamos parados, ainda com alguns preconceitos, que embora Flávio Carvalho soltou o começo da linha, a coisa ainda não foi. A gente padece. Eu uso o terno, gente, vou falar a verdade, somente quando eu tenho que estar nas formaturas dos meus alunos. Porque lá é uma coisa meio prática, acabou aquela formatura, eu tiro o terno, eu nunca mais quero fazer esse negócio. Para que sofrer? Amarrado com corda no pescoço naquela gravata? e assim a gente faz tanta coisa assim, né? Então a gente tem que questionar. Então a Semana de Arte Moderna, ela foi o primeiro momento na história nacional que fez com que as pessoas parassem e pensassem. Por quê? Por que aceitar tão pacificamente e nem questionar as nossas vidas? Será que a gente precisa sofrer tanto assim? Flávio de Carvalho fez várias arquiteturas que na época eram odiadas. Esse conjunto de casas ainda existe hoje em São Paulo, tratado de descaracterizar. Essa casa que ele fez para ele em Valinhos também com uma arquitetura muito diferente. São coisas que vieram acontecendo com o desdobramento da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e está aí. A influência do Le Corbusier, que esse homem que eu comentei que criou essa Vila Savoá, mexeu com o mundo inteiro. Até hoje nós encontramos muitas arquiteturas com caras do século XX, com caras de Vila Savoá. Mas peraí, já está existindo carro voador, já tem táxi-drone e as pessoas estão fazendo a arquitetura com cara de branquinho com esses elementos com fachada livre, ou seja, bem livre, janelas em fita bem compridas. Os princípios que ele falava que deveria ser uma boa arquitetura naquela época. Tem muitas construtoras reproduzindo casas e prédios com caras neoclássicos, com aqueles lustros de cristal lindo maravilhoso, né? Mas não precisamos mais estar nesse tipo de estética, né? Porque a estética do século XXI é uma outra, mas tem quem compre. Bom, não tem como te negar, todo mundo conhece aí o famoso prédio do patão. Ele tem marcas aqui muito do movimento da semana de arte moderna, porque era um movimento modernista que vinha lá com o Leu Corbusier, aquele daquela Casa Branca que vocês viram, olha o teto jardim aqui, paredes curvas, olha o canto da janela aqui arredondado, que não tem pilar, é janela de vidro aqui no canto. Não era igual da Casa Modernista que o Gregor Warchak fez para ele, aquela que teve que achar um caminho para ser aprovado na prefeitura. Nós temos a platibanda aqui, a laje, o telhado coberto, se vê o telhado lá atrás, mas a platibanda existe aqui. Então tem alguns elementos que a gente vai encontrando nesse antigo prédio do patão que tem sinais lá da influência da semana de arte moderna, que por sua vez teve influência de Le Corbusier e Gregory Barchave que vocês viram aqui de São Paulo. E por que que isso não estava acompanhando? Porque não era o momento presente das pessoas. As pessoas não conseguiam absorver, era muito moderno para a cabeça deles. E a gente tem que respeitar o pensamento daquela época, é assim que o povo vivia. Talvez hoje nós vivamos aqui em Mogi das Cruzes, quem era em Mogi ou quem era em outra cidade, e falasse assim, por que minha cidade ainda é assim? Porque talvez nós também não estejamos preparados para o tempo presente. A gente quer consumir coisas que tenham a certeza que aquilo está certo, que aquilo funciona. Os cinemas que tiveram aqui em Mogi e hoje como está aqui o ponto de cultura, eles tiveram muitas marcas, olha aqui essa marca arritmada, um, dois, três, quatro, cinco coluninhas, bolinhas, 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 bolinhas. Isso daqui é puramente o começo do século XX, onde a industrialização falava na máquina, pá, 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 produção seriada, um do lado do outro. Olha o reflexo aqui. Depois, a reforma que houve, vamos modernizar. Então, tá, vamos frisar mais ainda. Isso aqui é produção séria, máquina. só que as pessoas faziam sem pensar o que elas estavam fazendo. Elas estavam absorvendo alguma coisa do que viu, tentando modernizar, mas não entendendo nem o que elas estavam fazendo. Hoje está assim. E vários cinemas aí, então o problema que era bonito, com essa curvatura, com esse sentido de máquina também, cheio e vazio, cheio e vazio. Ou seja, nós estamos falando aqui dele no original, vamos lá, um espaço cheio, um vazio, que é uma janela, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio. Você percebe que começa a ter uma música? Ó, por exemplo, tijolo, vazio, tijolo, vazio, tijolo, vazio, tijolo, vazio, que vai ser também uma maneira com que a poesia concreta vai ter a sua expressão no século XX. E que não mudou muito. O sistema de bits e bytes de computador que tudo que a gente vê no celular tudo é branco e preto, branco e preto, um e zero, um e zero, um e zero. Passou-se 100 anos e nós estamos usando elementos do século XX. Ah, aqui o shopping que está sendo construído resgatando essa questão histórica do cinema, com uma estética que lembra o cinema no seu original, está tentando fazer ele moderno para hoje. Sem dúvida que essa estética aqui, que esse é o original e esse é o shopping que está sendo construído ali na Avenida dos Bancos, ele já está nascendo velho. Porque essa estética daqui a 30 anos esse shopping vai ficar com cara de mais velho do que ele já era. então também tem uma coisa estranha acontecendo. As pessoas querem o moderno, mas elas não se desligam daquilo que elas estão acostumadas da zona de conforto delas. Então, essa arquitetura, daqui a 20 anos o pessoal vai falar assim, nossa, aquele shopping é muito velho. Porque ele já nasceu com cara de velho. Ele tinha que ser uma arquitetura 2022 para aguentar daqui a 20 anos ele ficar um pouquinho mais velho. Mas as pessoas não pensam nisso, infelizmente. E o que vai acontecer? É mais uma arquitetura que vai nascer aqui na cidade, que vai impactar na paisagem, que vai ficar aí para sempre e não vai ajudar as pessoas a estar no tempo presente. Olha a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. O pessoal poderia fazer um manifesto. Não queremos o velho, queremos a cara de hoje. Mas enfim. Outros cinemas aí que também tem essa marca do movimento moderno, que tem essa marca da Bauhaus, tem essa marca da Semana de 22. Olha os vários números aqui, janela vazia, janela vazia, janela vazia. Deixa eu falar, acabou de bater aqui. Janela vazia. É bem linhas retas, bem geométricas, como deveria ser feito naquela época. Então, esse cinema, ainda bem que não descaracterizou tanto, aqui a Itapá Igreja, mas é uma arquitetura que respeitou algumas referências lá do modernismo da Semana. Uma outra coisa muito bonita que poucas pessoas sabem, o Santo Ângelo, que faz parte lá do hospital, esse teatro, cinema, ele foi muito fidedigno, nas características da modernidade do século XX. A curva, as formas arredondadas, os vidrinhos arredondados, as janelinhas arredondadas, a cobertura que você não vê o telhado. É muito bonito esse teatro. Pena que está sem manutenção. Mas é uma arquitetura que a gente tem uma referência aí da Semana de 22, Bauhaus, lá atrás, aqui na nossa cidade. O próprio Centro Cultural também, por mais que ele tenha sido construído mais à frente, as linhas retas aqui, dessa simalha aqui, os vidros coloridos lembram muito aqueles quadros da Bauhaus. Foi uma roupagem nova que se deu a um prédio já pré-existente, mas que tem umas referências daquela escola alemã. Se a gente conseguir entender o que foi o século XX e a gente conseguir ver hoje, a gente fala assim, tem tudo a ver. Porque vocês agora conheceram a Bauhaus, conheceram aqueles elementos como empeantes e conseguem decodificar isso aqui nessa imagem. Não lembra muito? olha aqui, inclusive esse centro comercial aqui do lado do SUS, ali, né? isso aqui é uma cópia, é um repeteco, né? Olha, se a gente olhar esse prédio aqui, vocês sabem que eu estou falando disso aqui, né? Acho que todo mundo conhece ali, né? É, no Mogilar. Não é muito parecido com isso, gente? Até o lado que tem os vidrinhos e o teu lado que tem tijolo, olha lá. Então, tem algumas coisas que são até modernas, entre aspas, para nós, mas que estão com cara de antigo. Então, quer dizer, a coisa não evoluiu. Mas é bonito, é bonito, assim. Mas, que é o cenário que a gente precisaria viver em 2021 em Rogério? Não tem. Ah, mas se a gente for viajar para Dubai, lá, aqueles prédios de Dubai são super bonitos, super modernos, né? São. E por que que eles estão lá? Porque lá eles estão fazendo o cenário, a arquitetura, a vida do século XXI. Errado estamos nós que não estamos acompanhando o tempo. Mas, então, a gente tem que copiar a cidade de Dubai, lá nos Emirados Árabes, trazer para aqui para Mogi? Não. É simplesmente ler o tempo presente. O que está rolando de valores, de conceitos, de estética, para o mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente não precisa confiar. A gente pode ter a nossa originalidade, assim como a Semana de Arte Moderna propôs, com jeito brasileiro, mas está dentro do tempo presente. Fazer as coisas com cara de hoje. Consumir, usar as coisas atuais. não quer dizer que o velho não deva ser preservado. Ao contrário, a gente tem que valorizar o que é efetivamente verdadeiro de arte dentro do seu tempo. Mesmo que aquilo tenha sido feito no século XVIII, no século XVII. Se ele é genuíno, perfeito. Agora, copiar e fazer a réplica no hoje, quer dizer, a coisa não está andando. A gente está repetindo modernos, está repetindo patrões. A gente não está vivendo o tempo atual. Gente, Flávio de Carvalho quando fez aquela casa dele lá no interior, não lembra muito a nossa Câmara Municipal aqui em Mogília. Tem alguma coisa estranha a se pensar. Aqui, a Escola de Empreendedorismo é um prédio adaptado. Esse prédio não lembra muito a arquitetura modernista, foi dada uma nova roupagem nos materiais, mas está aqui algo que a gente consegue identificar na cidade que tem um dedinho de modernismo do século XX e, portanto, está se preservando. Ainda bem, ninguém destruiu, porque estão se vendo que alguma coisa intuitivamente tem valor nesse prédio. Muda as cores, põe material de olhinho, põe uma plaquinha, mas estão segurando. Esse prédio é bom, não pode mexer. Ok? E aí, tem uma casa aqui em Mogi, que ela é muito importante e que talvez todo mundo passe por ela e nunca notou. Essa casa, ela é bem modernista, influência de São Paulo aqui na cidade. aqui nós temos a Avenida dos Bancos, só para vocês se localizarem, a Avenida Ipiranga, que passa aqui, que termina lá na frente do Hospital de Tânca, a Rua Ipiranga, que está aqui, e essa outra na Avenida, que tem o Charing Box aqui na esquina. Tem uma casa aqui, escondidinha, que todo mundo passa por ela, nem vê, que é cheio de mato de árvore que cresceu. essa, a gente poderia dizer, gente, que observem quando vocês andarem aqui na cidade. Ela foi, assim, fidedigna à Semana de Arte Moderna. Ela foi fidedigna aos princípios de Le Corbusier. Ela foi fidedigna aos princípios da Bauhaus. Essa casa, ela está aqui. Essa aqui é a esquina, a gente vê ela assim. Hoje está com muito, até o paisagismo está exagerado. Essa aqui é a lateral. eu peguei exatamente a casa do Gregor Barchap, que é a casa modernista lá de São Paulo, de 1928, que é aquela que abriu o mundo. Vocês não conseguem ver daí, né? E tentamos identificar pelo menos algumas coisas para vocês verem. Olha, essa marquise, nessa cobertura dessa porta, ela existe. Lá. Aqui, igualzinho. Olha como a coisa vai quando é bem estudada, ela se repete. Esses elementos vazados que estão aqui na casa modernista, estão aqui nos coborbós amarelos. E a gente vai olhando, a gente vai encontrando um monte de coisa que era igualzinho na casa do Gregor Barchap acontecendo aqui em Mogi. Olha a influência isso chegando até nós. A gente vê a porta, aquela entrada, de ferro, que tem a ver com o desenho da porta do Gregor Barchap. O gradil do portãozinho que está aqui, mais ampliado, lembra o geometrismo da casa modernista lá. Está aqui na cidade. Tomara que um dia o Conselho de Patrimônio Histórico consiga tombar essa casa pela sua importância que ela tem na cidade e quem é o proprietário consiga entender o valor que ter uma casa dessa. Que legal para a cidade. Um outro exemplo aqui nós podemos encontrar, vamos lá, o José Belfast está passando aqui, Rua do Calçadão está aqui, a Catedral, a Praça na frente e o Coronel Almeida aquele colégio ali na frente. O Centro Cultural está aqui. Bem na lateral aqui do Coronel Almeida, na avenida, aqui tem uma casa também que tem as mesmas características de marcas de influência dessa semana de arte moderna, dessa influência da Wallhouse, dessa influência do Berger Verschaff que fez essa mudança do conceito de arquitetura moderna no Brasil. Essa casa aqui. Do lado está ali o museu da da Galmar. Então, essa casa também tem muita característica de geometrismo, as pastilhas, revestimentos de fachada, os planos, os beirais, o teto, o jardim aqui nesse terraço. E aí, a gente vai encontrando, quando a gente começa a ler a geometria dos pisos, olha que legal, esses pisos flutuantes, de degraus flutuantes, bem geométricos para você chegar até a casa. Eu estou mostrando alguma coisa, mas eu gostaria que vocês, a partir desse olhar, tentassem descobrir na cidade onde encontraria alguma coisa, algum detalhe, alguma arquitetura que tenha a ver com aquilo que a gente viu da Bauhaus, dos princípios, janelas em fita, ou seja, janelas cumpridas, teto jardim, que agora é moda, então não põe mais telhado se usar o teto, tal da laje. E que vocês fossem começando a passear pela cidade e tentando identificar onde tem, onde está, não, às vezes, totalmente, mas parcialmente alguns detalhes que isso são remanescências do que ficou lá na Semana de Arte Moderna. Tudo bem, gente? E agora, para a gente pensar um pouquinho, para a gente acabar a nossa fala, sei que eu já estendi até meu tempo bastante, a hora de você ter me controlado. se eu não parar aqui, eu não vou falando a noite inteira. Para a gente parar e pensar sobre esta palavra, inclusive, essa semana no Procuridade, eu falei sobre ela com os alunos, que ela é muito importante, ela é uma palavra alemã, que se pronuncia Zeitgeist, 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 mas ela tem um sentido de significado de espírito da época. O que quer dizer espírito da época? Ela tem o sentido de sinal dos tempos. O que seria sinal dos tempos? Zeitgeist quer dizer exatamente isso. O que é o tempo presente? Hoje, sábado, Mogi das Cruzes, 2022, o que está acontecendo nesse momento na minha vida? E eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo. Mas, amanhã, qual o Zeitgeist de amanhã? Domingo? Segunda-feira? O que está rolando na nossa vida? Quais são os elementos que eu consigo entender no tempo que eu estou? Será que eu estou vivendo a vida que eu devo viver? Ou eu estou vivendo a vida que as pessoas querem que eu viva? Será que eu tenho que viver com esse negócio na minha cara sempre? Então, onde eu estou na minha vida? As pessoas estão comandando a minha vida ou eu estou comandando a minha própria vida? Eu estou nos locais que eu devo estar ou eu vou lá porque alguém fala que eu tenho que ir? Eu vou comer a comida porque alguém falou que eu tenho que comer essa comida? mesmo contra a vontade? Então, vejam como muitas vezes a nossa vida perde o sentido e algumas pessoas até tiram sua própria vida porque não tem a felicidade dentro dela. Elas vivem uma história de vida, elas vivem um cenário de vida, elas andam por locais que todo mundo quer que elas estejam, se comportem sim, pois não, boa tarde, boa noite, que às vezes não é a essência dela. Ela não está dentro do seu zeitgeist. As pessoas não estão vivendo o eu delas. E se a gente não vive o nosso eu, a gente não tem a felicidade. E aí o zeitgeist é algo para a gente pensar. Será que nós estamos fazendo da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso lazer, da nossa cidade, das coisas que nós usamos, das coisas que nós compramos, o tempo atual? Ou eu estou vivendo no século passado, há 100 anos, como seria da Semana de Arte Moderna? Então pensem nisso. O tempo, a história, é o momento presente. O ontem já foi, amanhã ainda vai ser. Mas para isso acontecer, eu preciso entender esse zeitgeist de hoje. Onde eu estou, no mundo? Será que eu estou dentro do tempo presente? Será que eu estou usando a roupa que eu deveria estar usando? Ou será que eu deveria estar usando a saia do lado de carvalho? Por que usar calça jeans, gente? Calor, calça jeans, transpira pra caramba. Vamos, homens, vamos usar saias. As mulheres podem usar. Então, será que a gente está vivendo o tempo zeitgeist que a gente deveria estar? Se a gente não estiver, a gente está empurrando com a barriga. E se a gente estiver empurrando com a barriga, o mundo não anda. Então, eu preciso entender o que está rolando no mundo, por mais que eu não concorde, que eu goste, ou não goste, que eu queira ou não queira aquilo, eu preciso estar sabendo que a coisa está rolando assim. Essa é a realidade. e se eu estiver aceitando isso mesmo contra os meus próprios valores, mas parando a pensar um pouquinho, eu estou dentro do tempo, eu estou no zeitgeist. E aí eu vou andar nos locais que eu devo ir, ou nos locais que eu quero ir, e eu vou viver a vida que eu quero viver. E eu vou fazer a minha cidade a cidade que eu quero ser para mim. Não reproduzir as coisas como estavam acontecendo antes do Gregor e do Varchá, porque quando ele chegou lá em São Paulo eu falei, ele não podia nem fazer a casa dele do jeito que ele queria. Tinha que ser com a janelinha com o telhadinho como a prefeitura de São Paulo queria. É absurdo, né? Então, a população estava errada, o Gregor e do Varchá que estavam dentro do zeitgeist no tempo dele. Então, fechando o nosso bate-papo aqui, que agora eu quero abrir para a gente conversar entre nós aqui, o que vocês pensariam que a gente precisaria fazer para que esses 100 anos da Semana de Arte Moderna para que esses 100 anos de tudo isso que aconteceu, hoje fosse realmente uns 100 anos diferentes. Fosse o zeitgeist de hoje. O que a gente poderia fazer? Será que em 100 anos a coisa mudou ou não mudou? E quem faz, as cidades, quem faz, tudo, somos nós. Cada um tem uma parcelinha de ação dentro das cidades, como tudo. Ok, gente? Eu encerro agora aqui a minha fala e gostaria de abrir um bate-papo agora aqui para vocês, para a gente refletir. Eu vou até descer aqui, tá? E... isso, por favor. Por favor. Para a gente trocar figurinhas. Vamos conversar no que que isso ficou ou não ficou, também pode ser que não ficou nada na sua vida. Será que o que eu tentei falar aqui impactou? Vocês vão embora refletindo um pouquinho sobre o que isso aconteceu e o que que eu posso fazer para melhorar a minha vida, melhorar meus dados? Não sei. Quem gostaria de falar alguma coisa, questionar, perguntar, se eu não souber, eu vou procurar aprender e depois eu volto um dia para falar para vocês. Só levantar a mão e eu dá para o que foi. É... Estava, enquanto o professor comentava, estava pensando sobre a vida da Anitta, tá? Porque, como arte, nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo. E aí eu pensei, poxa, a Anitta está se projetando para uma carreira internacional. É nítido pelos clipes, é nítido pela música e o último clipe dela eu notei uma característica muito semelhante da Ariana Grande, acho que se pronuncia o nome dela, que ela está com uma aparência muito semelhante, né? O cabelo, a pele, a maquiagem. E eu falei, entendo, está saturada, de repente, aquela ideia que ela trazia de uma música, de um funk que estourou aqui no Brasil e que tem várias outras pessoas repercutindo isso porque ela acaba sendo referência nesse segmento. E eu falei, poxa, será que ela está levando, foi uma reflexão que eu fiz enquanto o professor falava, será que ela está levando o nosso de lá para lá ou será que ela apenas está trazendo por uma questão de arte que eu mesmo e quantos artistas fazem isso por conta da saturação do mercado, né? Não encontra mais espaço aqui, só tudo aqui e aí tenta reter o motivo para lá fora. Então, o que está acontecendo isso em relação à arte é interessante? A música é uma coisa que é interessante, que é muito Brasil, né? A gente, talvez a gente não tenha consciência de quanto que nós produzimos música nos vários estilos, não só o funk nacional, o funk que existe no mundo lá fora, reverbera também para os outros lá fora. A gente tem a ideia sempre que os outros nos influenciam, mas nós também influenciamos os gringos aí à prova também. O que vocês pensam disso que ela falou, gente? O que vocês acham disso? Onde nós estamos? Oi, eu lembrei da Carmen Miranda, toda vestida com aquelas frutas e tudo mais. Lembrei disso. Boa, a Carmen Miranda, ela projetou o Brasil afora, aquela mulher baixinha que nem brasileira era ela, vocês já não sabem, ela era portuguesa, mas morava no Brasil. E sem a Carmen Miranda, a gente não seria conhecido no cinema norte-americano, depois com o Zé Carioca, que vinha nos desenhos animados. Uma boa lembrança, boa lembrança. O que mais que a gente poderia dizer talvez que seja bem ícone Brasil? Quando a gente fala Brasil, é Brasil, as pessoas, é a nossa marca Brasil. Vamos lá, professor. Sim? Oi, professora. Me trouxe a lembrança quando o professor começou a mostrar as réplicas reproduzidas aqui no Brasil. Eu lembrei do Chacrinha, ele sempre falava aquela frase, nada se cria, tudo se copia. E a gente vê que isso tem acontecido até mesmo nos dias atuais. o próprio prédio que o professor construiu ali no Mojilar, de uma consultora antiga aqui em Mojir, ela continua reproduzindo algo lá da Paul House. Então, ele trouxe essa lembrança. Nem sei se essa frase é dele, mas ele sempre dizia isso, nada se cria, tudo se copia. Então, justamente, já é um moleque, podemos dizer, crítico dele, vendo que no tempo dele, naquela época, ele já via as coisas se reproduzindo. Então, isso vem de longe e ainda não houve essa mudança. A gente está no pós-medianismo vivendo o velho. Exatamente. O que me tem a cabeça já que tem sido várias vezes no passado é essa história de a gente copiar dos outros, copiar lá de fora. As nossas casas, elas não foram e não são construídas para o nosso clima. Então, eu vejo um monte de gente sofrendo dentro de casa porque a nossa arquitetura não pensa a nossa eternidade. A gente copia as estéticas dos outros e não pensa as nossas particularidades. Então, é uma das coisas que vivem um dia quando ficava nessa casa. A gente sofre, né? A gente sofre na sua casa sem precisar. Boa noite. Eu só queria fazer um questionamento. Eu queria saber a sua opinião em que medida que os modernistas conseguiram efetivamente implantar uma arte genuinamente brasileira, teve vista que eles foram influenciados pelos modelos europeus. Ou seja, será que realmente houve uma arte brasileira ou foi uma reprodução dos modelos europeus? Boa reflexão. Vamos pensar sobre isso. O que vocês acham? Gostei do teu pensamento. talvez eu dissesse o seguinte, por mais que eles contestaram naquela época esses valores, por mais que eles tentaram falar assim, não, deixa de lado, vamos fazer nosso jeito Brasil, não tem como negar que a influência ficou presente deles. O jeitinho deles de mudar as coisas teve uma marca lá dos outros lá de fora. É igual a gente às vezes falar assim, quando a mãe e o pai falam assim, menino, não faça isso, não faça isso. Você contesta, mas lá no futuro muitas vezes nós vamos repetir exatamente o mesmo padrão de algumas coisas que os nossos pais falavam para nós a gente contestava. Então eu acho que no caso esses modernistas eles tentaram tirar de lado a influência. Eu não vou me contaminar com os artistas europeus, americanos, eu vou fazer minha arte brasileira, com cores brasileiras, com o jeito brasileiro, mas a gente não pode negar que a gente tem uma influência, por mais que fique lá no consciente daquilo fazendo parte da nossa criação. E é até bom, eu acho que é até verdade. Porque se a gente também não conhecer coisas novas, mesmo que a gente conteste e a gente buscar uma maneira nova da gente fazer do nosso jeito, a gente vai estar repetindo os nossos próprios modelos, nossos próprios pensamentos, nossos próprios valores que a gente está acostumado. Então vamos tentar fazer um exemplo aí. Ah, supondo, eu não gosto de tatuagem. Ah, eu não gosto de tatuagem. Tá bom. Mas pode ser que se eu não parar e pensar que tatuagem é algo que se tornou tão artístico e não mais pejorativo, que eu posso absorver essa tatuagem. Então a gente também tem que pensar que se a gente também não se modificar, a gente também não vai pra frente. Mas a gente precisa aceitar que alguma influência sempre faz nós sermos diferentes. Agora, não sei se vocês já viram um filme que se chama O Enigma de Casper Hauser. Alguém já assistiu esse filme? Procure aí, não sei se tem no Netflix, pelo menos no YouTube. É um filme muito louco. Ele vai contar, não vou contar quem morreu no final, nem você morreu, mas em suma, ele vai retratar um questionamento de um pai que deixa a sua filha trancada dentro do quarto porque ele acha que se ele liberar pra que a filha passeie pelo mundo, ela vai se contaminar com o mundo até então. E daí, isso leva a uma reflexão tipo assim, essa moça, quando o pai morreu, ela ficou perdida na vida. Porque ela não tinha referência nenhuma do que era viver além do seu quarto, da sua família ali dentro. Então a gente precisa sim nos deixarmos contaminarmos um pouquinho com coisas que talvez até princípio a gente não goste. Mas fazemos do nosso jeito aquilo que a gente acha que deve ser feito. Então acho que esses modernistas, por mais que eles tenham negado a influência europeia, principalmente, eles produziram uma arte nacional. Não aqueles que copiaram. Aqueles que copiaram reproduziram só a cópia, mas que tentaram ver o que estava acontecendo lá fora e acharam o jeito deles, tudo bem. Acho que sim. Não sei, não tenho resposta também, mas é a minha visão. Olá, sou o Val, funcionário da Secretaria de Cultura. Durante a palestra me veio a lembrança daqui das construções de Brasília e o Vão do Máspio, que tem muita referência ali do Oscar Niemeyer e o disco voador dele do Rio de Janeiro. Eu posso considerar que ele saiu de uma fase para outra ou não? Sim, essa fala eu acho que do Museu de Niterói, do disco lá. O Niemeyer tem uma importância muito grande para a história do povo brasileiro. a gente não pode negar que ele foi um modernista dentro do seu tempo que balançou com todos os conceitos estéticos de como fazer a arquitetura na sua época. E o Museu de Niterói é um deles que você faz um passeio diferente dentro do museu. O passear você faz uma trajetória onde você aprecia a arte de uma maneira diferente do que aquela que você vai passando e vai vendo simplesmente como o MASP algumas vezes. Então, o envolvimento da pessoa dentro do espaço e como absorver essa arte é diferente dele. Mas também não podemos negar que Niemeyer influenciou o mundo, influenciou muitos outros arquitetos estrangeiros, tanto que ele faz presença em vários livros, várias faculdades de arquitetura, ele é estudado, mas ele também tem seus erros. Niemeyer também errou muitas vezes. Umas visitas que eu já fiz com os alunos, principalmente no Memorial da América Latina que eu gostava de levar os alunos, que a gente fala assim, quem conhece ali na Barra Funda, fala assim, gente, vamos sentar nessa praça, mas o professor não tem banco. É mesmo, o Niemeyer esqueceu de colocar banco nessa praça, então vamos ficar na sombra, porque nesse sol, nesse cimentão aqui, o Niemeyer esqueceu de pôr árvores, plantas nessa praça. Ah, então vamos ficar nesse sol, vamos entrar no prédio. O professor, o que é a porta? Tudo vivido, tudo igual. Então, o Niemeyer já teve alguns erros, mas ele deixou sua marca muito forte na arquitetura. e ninguém, mesmo que não seja da área da arquitetura, conhece, já viu alguma coisa em Brasília, nem se fala, mas vai morar também dentro dos prédios da de Brasília. Por que que muitos dos prédios da de Brasília seriam um monte de ar-condicionado equivocando na façada? Porque ele não pensou no ar-condicionado central. mas tem o seu valor. Se não houvesse Brasília, se não houvesse Niemeyer, o mundo e o Brasil não seriam o que é hoje. Ali na bombarde não teria feito também o Máspio, aquele conceito do vão livre, do espírito do Máspio. Bem ligado, bem ligado. Sobre o espírito da época, que eu acredito vai acontecendo hoje, essa coisa muito rápida, essa coisa de, tipo, ser muito de roupagem, as pessoas não vão ter quase essa estrutura. Meio que maquiou, tipo, viu, serviu, ficou bonito e passou, coloca aí de novo. Uma coisa mais portátil, uma coisa mais adaptável, uma porta que vira parede, uma TV que serve para a sala para a cozinha, então, tipo assim, está muito rápido hoje em dia. Então, hoje, eu acho que pensando uma coisa para o Espírito da época, eu acho que seria isso, a rapidez. Mas você chama? Lucas. Lucas? Legal, Lucas. Você tocou numa palavra-chave, que alguns filósofos têm até sinalizado como uma referência do tempo de hoje. O zeitgeist de hoje é exatamente isso. É o rápido. Você não tem tempo para parar, para pensar muito, tem que ser assim. E se você parar, você é embolido por as coisas. Então, o zeitgeist de hoje é exatamente isso. Muito do descartável, também. e a gente tem que pensar também o que é o bom, o que é o descartável. O que a gente pode tirar como essência e o que a gente pode deixar passar que não vai fazer falta. Tempo, por exemplo. Tanto que na física contemporânea, hoje, quem pesquisa na área da física contemporânea, o tempo é a quarta dimensão a ser estudada. x, y, z ou três vetores que formam a tridimensionalidade, a quarta é o tempo. Legal, Lucas. Se você entendesse que o zeitgeist é que esse tempo é assim e não ir contra ele, mas aceitar e fazer as coisas dentro do seu tempo, tudo bem. Você não está em conflito, mas você está acompanhando a dinâmica do tempo atual, o zeitgeist de hoje. Tempo é uma das coisas. Eu gostaria que vocês fossem pensar nas suas vidas o que mais são elementos que a gente pode definir que esse é o tempo atual, esse é o zeitgeist atual, esse é a dinâmica atual, esses são os valores que não quer dizer que vão ser fixos. Daqui a dez anos pode mudar tudo. Tá bom, gente? E que também o meu recado final seria assim, vamos atrás das coisas. Hoje, gente, acesso à informação é muito fácil. É muito fácil a gente ter conhecimento. E às vezes as pessoas que desprezam conhecimento elas ficam paradas no tempo. Até não conseguem emprego novo porque não tem diferencial. Então conhecimento, informação são coisas fundamentais na vida de hoje. E também arte. Aquela coisa que todo mundo fala assim, ah, eu não tenho dom, não tenho jeito, não sei pintar, não sei fazer tal coisa. Experimenta. Nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para experimentar coisas novas. e o campo da arte quando você vai escolher, ah, eu não sei dançar, eu não sei fazer alguma outra coisa, né? Por exemplo, eu não sei fazer comida, mas pela necessidade que eu estou passando no momento atual, tá? Eu já dei aula em faculdade de gastronomia, eu ia falar para os meus alunos, não sei nem gritar o ovo, virou uma melete, mas estou aqui para ensinar o meu conhecimento para vocês no curso de gastronomia. Vou aprender a arte da culinária, né? Ah, e coisa de mulher, que nada, tem tanta coisa que a gente precisa aprender para se virar na vida, né? E a arte, quando você faz, ela mexe com o seu interior, a gente mexe com as emoções, a gente sempre fica diferente quando a gente faz alguma coisa no campo da arte. Tem uma alegria interna, por mais que você faça da sua maneira, não precisa se preocupar com o desenhinho que você faz, com a pinturinha que você faz, com o que os outros deixam de achar. Pense em você, né? Aquele momento é um momento de arte e terapia sua, né? É o seu zeitgeist, é onde você está se expressando, está cantando, está tocando violão, está tocando o que for o artesanato, né? É aquele momento da sua satisfação interna, que é impessoal, e isso não tem como negar que cada um tem a sua experiência no campo da arte, né? Bom, e é isso daí, gente. Obrigado, então. Paulo, obrigado. Pessoal, nós estamos no final dessa palestra aqui, chegou ao final das nossas atividades em comemoração ao centenário da Semana de Ático Moderna de 1922. Para nós que acompanhamos todos os eventos, cada dia a gente aprende alguma coisa, né? E é muito interessante porque são 100 anos de reflexão e uma das tônicas que a gente percebe em cada palestra, em cada atividade que tem aqui, é a mobilidade de pessoas, né? E também, nessa palestra, porque evidente também, que essa mobilidade, ela deixa rastros. Então, se vocês forem andar pela cidade, vocês vão encontrar rastros de épocas que já se foram. O professor mesmo trouxe uma para passar a gente naquela casa e muito bem pensando nesses detalhes, né? E aí, vocês adoram para procurar ao invés de como já teve pessoas que foram lá no Pokémon, agora vocês podem procurar esses sites, né? Da cidade. Eu quero agradecer a presença do professor, que eu quero ser muito contente, quero agradecer a presença de todos vocês, né? E que vocês tenham um retorno tranquilo e na paz. Vou retornar para vocês. Muito bem. e aí, né? E aí,